Você sabia que seu pet também sofre de doenças cardíacas? A campanha Setembro Vermelho tem como objetivo conscientizar veterinários e tutores de cães sobre a importância da prevenção de doenças cardíacas. A atenção aos nossos melhores amigos de quatro patas deve ser redobrada. Cuidar da saúde do seu bicho de estimação não significa apenas dar comida e passear. Assim como nós, os animais também necessitam das consultas de rotina com o veterinário, pois podem desenvolver as mesmas doenças que atingem os seres humanos. A Magali, por exemplo, ganhou um pouco de peso depois que os passeios foram reduzidos na pandemia. Além da Magali, eu tenho três machos e todos têm a mesma rotina relacionada à alimentação, ao tipo de atividade física e também relacionada aos exames, às consultas que a gente faz. Então é bastante importante fazer esse acompanhamento. Mas a Jéssica continua atenta. A cadela de quatro anos é acompanhada por veterinários e está sempre com os exames de rotina em dia. A expectativa de vida deles é bem menor que a nossa, Então cada tempo que a gente tem com eles é valioso. E quanto mais cuidado a gente tem, mais essa vida vai ser prolongada. O sobrepeso, assim como a falta de atividade física, são fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças cardíacas nos animais. Por isso, a campanha Setembro Vermelho alerta sobre a prevenção às doenças do coração e a importância do diagnóstico precoce. Tem sim algumas coisas que a gente pode fazer como prevenção, né? Como manter uma alimentação saudável para o animal, uma alimentação de boa qualidade, se for ração, ração de marca boa, de marca superprêmio, isso ajuda muito a manter a saúde tanto do coração quanto dos demais órgãos. O fato de fazer exercício físico diariamente, isso ajuda muito também a proteger, né? A saúde total do animal. E só por curiosidade, não é mito, os cães de raças pequenas realmente têm um coração bem acelerado. O cachorro mais estressado que a gente tem é o pincher, com certeza. Eles têm bastante problema cardiológico, sim, e o estresse deles piora porque a ansiedade ajuda eles ficarem pior mesmo. Retribuir o amor que os animais de estimação nos oferecem e buscar ter sua companhia por muito mais tempo é multiplicar o amor. Tchau. 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 Tchau.